Bom dia, gurias! Tudo bem? Ultimamente meus vlogs têm começado sempre aqui na mesa de café da manhã porque é sempre onde eu sento pra tomar café. Eu vou gravar vlog pra vocês, hoje é terça-feira e hoje eu vou desentocar de casa. Não, não estamos ainda liberados, mas eu tenho uma consulta, então eu preciso ir ao médico. E aí eu vou mostrar pra vocês, por isso que eu falei ah, hoje que eu vou colocar o nariz pra fora de casa, vou gravar vlog pra vocês. Mas primeiro de tudo vamos tomar café da manhã e eu vou comer aqui um bolinho de fubá com nata que vocês sabem que eu amo bolo com nata, né? E aí depois eu vou me arrumar e eu tenho consulta com a doutora Lorena, eu já falei pra vocês dela lá no Instagram pra quem me acompanha no Insta já tá sabendo da doutora Lorena e eu já tenho consulta com ela. Mas daqui a pouquinho eu venho contar mais detalhes pra vocês. Desde já não sair daqui sem se inscrever e sem ativar o sininho. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão se inscrevendo no canal mas não estão assistindo todos os vídeos. Então ativa o sininho pra você não perder os vídeos novos, tá bom? E também me siga no Instagram, eu tô sempre conversando com vocês por lá. E agora eu vou tirar a barriga da miséria. E aí Gente, Gente, já tomei banho, afinal vou na ginecologista, né? Tem que lavar a tuhbeca. E aí tomei banho, prendi o cabelo, coloquei um vestidinho, ó. Bem bonitinho. Ele é todo soltinho assim, ó. Tchututchu, tchutu, bem gracinha. E agora vou fazer uma make bem rapidinha porque falta 15 minutos pra eu sair de casa. Tô sem máscara também, eu preciso passar, pegar uma máscara, que eu já encomendei Porque eu não vou pro consultório sem máscara, né, gente, a gente tem que se potreger desse vírus diabólico que tá aí Então vamos lá, eu vou hidratar minha face, minha cara e vamos falar lá rápido e maquiar rápido Contar pra vocês, assim, um pouquinho, né, bem rapidão da história De por que eu vou na doutora Lorena Quando eu vim morar em Vila Velha, eu passei por alguns probleminhas, assim Eu tenho a pele, eu não sei explicar direito porque eu não sou médica, tá, gente Mas eu sou, eu tenho, tipo assim, a parede do meu útero, a pele do meu útero, um negócio assim Ela é muito fina, muito fininha E quando eu vim pra Vila Velha morar, eu tava fazendo acompanhamento com um ginecologista lá na minha cidade Porque o tecido do meu útero, assim, ele é muito fino, então ele machuca com muita facilidade E ele tava inflamado também, então eu fiz exame, fiz ultrassom lá na minha cidade ainda E tava bem inflamado na época E foi bem quando eu tive que vir pra cá E aí eu tive que continuar o acompanhamento aqui Só que, gurias, eu não achava um médico, assim, que eu confiasse, que eu achasse bom, sabe? Sei lá, os médicos iam lá, me davam uma pomada pra eu passar Aí ficava lá, uma semana fazendo o tratamento com a pomada Parava de passar a pomada, voltava o problema Ou seja, tipo, os médicos nenhum tava tratando o meu problema A raiz do meu problema, mas tava tratando só a inflamação Então quando eu parava de passar a pomada Que é aquelas pomadas que você põe numa seringa dentro da pepeca, horrível Aí voltava toda a minha inflamação E era um ciclo louco, assim Eu fui, tipo, nums quatro médicos que me passavam pomada Aí depois eu fui em outro e falei Não quero saber de pomada, que já não me adianta Daí fui, fui, acho que fui no total, assim, nums seis médicos Acreditem, nums seis médicos Até que encontrei... Aí joguei no Google, peguei Especialista, não sei o que, não sei o que Achei a benção da doutora Lorena Lá em Vitória E olha que eu não gosto de ir pra Vitória Porque eu moro em Vila Velha Então eu prefiro médicos aqui Falei, quer saber? Eu vou nessa mulher Porque essa mulher pode salvar a minha vida Eis que fui na doutora Lorena E a gente começou um tratamento Pros problemas que eu tinha Eis que foi a salvação da minha vida Então, assim, a doutora Lorena, gente Ela é tudo que você pode querer numa pessoa em uma só Ela é ginecologista Pra quem não sabe, é a médica que cuida de mulheres De pepecas Ela é obstetra Que pra quem não sabe, é quem cuida da gestação Quando a gente engravida, a gente precisa ter uma obstetra Ela também é obstetra Ela é sexóloga Então se você tem problemas sexuais Inclusive essa é a especialização dela Se você tem problemas sexuais Seja ele qual for Vai na doutora Lorena E ela também é terapeuta Porque muitas vezes o nosso probleminha sexual Não tá ali, né, na parte física da coisa Mas está na cabeça E ela é terapeuta sexual Então, assim, ela é um combo maravilhoso Eis que... Vou voltar na doutora Lorena Pra ver como é que tá meu tratamento Pra ver como é que tá tudo as coisas, né E aí eu vou gravar com ela, tá? Vou gravar um pouquinho com ela Pra vocês verem que ela é maravilhosa Ela é toda instagramer também, assim Vocês vão gostar demais dela Então quem for de Vila Velha De Vitória Que precisa de ginecologista De obstetra De sexóloga De terapeuta sexual Qualquer coisa relacionada a sexo Você vai com essa mulher Aí você chega lá e se fala Eu vim por indicação da Tami Eu vou gravar com ela mais tarde Um pouquinho, né Tenho que me arrumar rapidão pra ir lá E daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais Daí eu vou gravar com ela, tá bom? Então vou terminar de me arrumar aqui E a gente se fala daqui a pouquinho Gente, tá aqui meu lookito Falei que eu ia com um vestidinho bem soltinho, né Cabelo solto também Fiz uma make bem rapidinha E eu tô com essa rasteirinha aqui de onça Que eu achei bem bonitinha Nunca usei, gente Ela é da Cravo e Canela Achei que ficou gracinha com esse look, gente Tá calor aqui em Vila Velha hoje E agora eu vou lá buscar a máscara Porque, gente, não tem máscara pra vender em farmácia Eu não acho máscara pra comprar Aí o Bruno usa aquelas máscaras de obra, sabe Que é bem, bem segura Aquela máscara que fecha toda aqui Aí eu falei Ah, mas eu não quero ir na consulta com uma máscara de obra, né Daí agora eu vou lá Numa moça que faz máscaras E vou buscar duas máscaras com ela E bora lá Gente, busquei minha máscara, olha só Toda potregida E peguei mais uma Também pra se precisar de mais outra Tem Peguei essa rosa E peguei uma marrom Eu ia usar uma marrom pra combinar com o meu lookito Mas eu falei Ah, não, vou usar só uma E deixar marrom pra quem precisar Não vou ficar combinando máscara com o look não, né Gente, pelo amor de Deus Aí eu peguei a minha rosa Estamos aqui toda encapotada já Potregida Indo pra consulta agora Gente, falei pra vocês que eu vinha nessa maravilhosa da doutora Lorena Estamos aqui de máscaras, né Super protegidas Mas hoje foi dia de fazer consulta aqui, né doutora E eu vou deixar ela falar um pouquinho Porque ela tem um curso super ímpar Mas ela sabe muito mais do que eu, né Então vou deixar a doutora Lorena explicar um pouquinho pra vocês Então pessoal, nós estamos atendendo Mesmo com máscara Com todo Com devido cuidado, né Com mais precauções ainda Mas a Tami veio aqui pra fazer a consulta dela E ela ficou super interessada no meu curso Que a gente tá lançando A gente tá abrindo uma turma nova agora, Tami Pra ajudar essa mulherada a passar essa quarentena de uma forma um pouco mais leve Quando... Tentar melhorar aqui Porque a gente tenta falar de máscara, mas é complicado Quando a Tami me conheceu Ela falou assim Doutora, que legal que você é ginecologista, sexóloga e tal E eu faço trabalho com estética também De perereca Até com seus negócios Cirurgia de pepeca Cirurgia de pepeca, né Gente, tudo que dá pra fazer na cara Dá pra fazer na pepeca Pra ficar mais bonitinha Botox na pepeca Depois eu coloco um pouquinho Dá pra fazer, tá Depois eu coloco um pouquinho mais sobre isso pra vocês E o... Vou aproveitando aqui o espaçozinho que ela tá me dando Pra falar pra vocês que eu criei um método Um curso online Sobre prazer feminino Que vai ajudar a mulherada a melhorar Essas questões relacionadas à dificuldade sexual Eu recebo muita queixa De pessoas que têm dificuldade de ter orgasmo Dificuldade de ter orgasmo com penetração Às vezes dor na relação E esse curso seria voltado pra melhora da função sexual da mulher Então eu coloquei um passo a passo Pra melhorar todas essas dúvidas Essas angústias que as mulheres têm Nas questões sexuais E aí, o que que tem lá dentro? Além dessas questões relacionadas ao orgasmo Como a gente melhora, amplifica, aumenta a qualidade Orgasmo com sexo anal Dicas pra... Porque muita gente tem dificuldade Acho que... Acho muito doloroso Então dicas de como melhorar, tá Ginástica e íntima Tem uma partezinha falando sobre isso E alguns bônus exclusivos Que as pessoas que vão entrar na primeira turma Elas vão receber Então pra saber um pouco mais de informação Eu vou deixar com a Tami O linkzinho de inscrição Porque essa semana acaba As inscrições começam na quinta-feira E quarta-feira é o último dia Pra poder entrar no grupo Que no caso é o dia que as meninas estão assistindo o vídeo, né? Ah, no caso vai ser... Que no caso é hoje Hoje é terça, mas finge que é quarta Porque vocês estão assistindo na quarta Então hoje é o último dia Então quem tiver ainda interesse Ainda vamos conseguir Colocar algumas pessoas lá dentro do grupo E se vocês tiverem interesse Essa vai ser a minha primeira turma Eu tô fazendo com muito amor e carinho Que eu falo, gente Que a minha missão de vida É ajudar a galera A ajudar essa mulherada A se desprender desse tabu que é de sexo Muito bacana Gente, é muito maravilhosa Eu falei que é um combo, gente É gineco, é obstetra É sexóloga, é terapeuta Tudo que vocês imaginam Você joga dentro dessa mulher, entendeu? Tem qualquer problema com pepeca Com relação, com marido Você vem aqui, entendeu? E ela dá um jeito Lorena, obrigada Não dá de abraçar, né? A gente é lá com o braço assim, né? Queria abraçar Gente, eu tô sofrendo Porque eu sou do abraço Eu abraço todo mundo Eu dou bom dia pros cachorros na rua Eu também E tá muito complicado Tá difícil, né? Não dá de abraçar Só de máscara Mas a doutora Lorena Continua atendendo Mesmo com todos os cuidados Então se vocês precisarem De qualquer coisa Atendimento Marcam o horário com ela Vou deixar o contato aqui no box também Da tua secretária E aí o pessoal agenda com você E ó Diz que vocês vieram Indicados pela Tami Tá bom? Obrigada Por colaborar aqui com o vídeo E principalmente por me ajudar tanto também Gente, o Bruno foi resolver um trabalho ali num condomínio E eu preciso ir na farmácia Comprar alguns medicamentos Que a doutora Lorena me indicou Tem uma drogazil aqui na minha frente Então tô indo ali Eu espero que o Bruno não precise do carro Porque eu estou com a chave Tô indo na farmácia Tentei ligar pra ele Ele não escutou que eu tô indo na farmácia Eu vou tentar atravessar rápido Pra não morrer atropelada E vou ver se tem o que eu preciso aqui na drogazil Sempre potrezida Já que são quase 6 da tarde A gente ainda não almoçou Como vocês podem ver A gente vai fazer o que? Pegar um lanche no McDonald's Que só tá aberto Drive-thru Então é pegar o lanche e comer em casa Não tem essa de comer com os amiguinhos aqui no restaurante E olha como já tá escurecendo Não sei se vocês conseguem ver Mas ó, já tem luz acesa nos postes E é pleno 5 e meia da tarde Espírito Santo escurece muito cedo, gente Muito cedo Obrigado Não vai querer ketchup? Não precisa Ah, vou aceitar Desculpa, vou aceitar sim Vou aceitar Não tem ketchup em casa, lindo Ah, não tem medo Ah, não tem medo Obrigado Bom trabalho O nosso ketchup acabou Acabou Nossa, ela jogou ketchup dentro da batata Que linda Parabéns moça do McDonald's Viu? Não precisava tacar o ketchup dentro da minha batata Porque eu não sei onde tava o ketchup E agora eu vou ter que comer a batata infectada É, passar álcool gel na batata Vou passar álcool gel na batata Gente, em 10 minutos escureceu É que pela câmera ela tem a luz clara Então parece que tá mais dia Mas não tá, tá escuro Não tem luz escura, né? Xiu, Bruno Desculpa Tá bem escuro, já tá de noite Por 10 minutos, gente 17 e 35 Eu peguei um picanha Mas tá meio destrinchado, né, querido? Meio caído E muitos ketchupes Porque o nosso acabou aqui em casa E o Bruno, gente, o coiso do Bruno Meu coiso é pesado Fala a verdade, amor O teu lanche, amor Tem um quilo de comida aqui dentro Misericórdia, o tamanho desse lanche Não, que diverso Caraca, o Bruno pede queijo Amor, eles te deram dois queijos Eles te deram dois queijos Eita, que demais, amor Nossa, que gente Vamos trocar de lanche Obrigado, obrigado Ai, eu esqueci do B Ah, não, amor Não tô achando graça Ai, eu tô Nossa, muito obrigado, senhores Barriguinha, amor Que agradece Nossa, ó Ó a barriguinha que agradece aqui também Ai, quando você é premiado Bom, pelo menos uma notícia boa na semana, né? Nossa, porque essa semana Tá, ó, só o prêmio, viu? Registro De uma dona de casa Maria Amélia Isso, muito bem Eu gosto assim, ó Limpinho, cheiroso, brilhando Não Não? Não Eu vou te mostrar qual é que eu gosto Eita, papai É oito Na cara Muito bem, amor Eu gosto assim, ó Limpinho Gente, tô limpando o fogão Porque isso aqui tava Tava mesmo Duas semanas sem limpar, né, amor? Que mentira Ai, quantos dias estava já? Quantos dias? Cinco? Não, não sei quantos dias Não fazia cinco, duas semanas Ah, sei Não, fazia uns cinco, seis dias Que eu não limpava o fogão E aí, ontem a gente fez pastel Aí, fez fritura e tal E na verdade, o pior O que tava mais me incomodando É que o Bruno foi dar comida pros cachorros E derrubou uma couve aqui no fogão E aí, toda vez eu olhava a bendita da couve aqui E aí, eu falei, não, gente Eu vou ter que limpar Mas assim, eu só tô passando um paninho, gente Não tô fazendo aquela faxina Desfregar as chapinhas, não Mas tá bonito, amor Parabéns pelo trabalho, viu? Eu reconheço Eu dou troféu joinha pra você, tá bom? Muito obrigada, amor Muito de nada E agora, gente Eu vou tomar um banho Lavar meu cabelo Trabalhei bosta nenhuma hoje, né? Em compensação, eu? Também não O que eu vou fazer agora, amor? Depois de gravar? Jogar videogame Uhul E eu vou tomar banho E assistir séries Porque eu também não tô a fim de trabalhar Que série, meu amor? Eu não sei pronunciar o nome Então fala, vai, peraí Pra ele chegar pertinho Agora Fale pra mim Cheiricos perxores Cheiricos é onde? Não sei falar o nome Tá aqui na descrição Mas eu vou deixar escrito Cheiricos perxores Não sei falar o nome Mas é uma série muito gracinha Que eu tô assistindo Eu já assisti Virgin Rivers E já indiquei pra vocês Essa série Cheiricos perxores Ela é muito parecida com Virgin Rivers Olha a louca da perna Acho que ela vai latir 3 2 1 Não Já passou E aí eu tô assistindo É bem bonitinho Assim Aí eu tô interpelando Virgin Atomy e Cheiricos perxores É do bonitão? É do bonitão Ê papai Tem um casal, ó Supimpa Agora eu entendi Porque minha testa tá Tá coçando, amor? Tá, tô com dor de cabeça Desde semana passada Ontem à noite eu coloquei a série Porque você dormiu no meu colo E eu coloquei a série Pra ver o bonitão Pra me dar sono Mas quem diz que dorme? Meu Deus Assisti três capítulos E desliguei Na minha cara, assim, né? Na cara do amor Tudo bem Não tem problema Mas é isso, gente Então Eu vou Colocar meu fogão Tomar um banho Lavar seus cabelos Ficar Limpar a pele E assistir série Vou levar vocês A assistir o bonitão comigo Olha pra mim Vou desligar a internet Beijo, valeu, tchau Fui Você tem que entender Que a tua chantagem De desligar a internet Pra mim não vale Porque eu pago um plano Que tem o meu tamanho De gigabyte Onde está o seu celular? Só pra saber Aqui, ó Aqui Eu vou colocar ele Dentro do meu sentia Ai, minha teta Aqui Agora ninguém pega Amor Tá escapando Tá atituda Só de um lado Obrigada Esse se ligou Ele tá meio quadrado É que eu indique o médico Tchau, gente Beijo Bom falar com vocês Até amanhã E aí Maria Amélia Terminou De limpar o fogão E agora Gente, soltei meu cabelo Ai, eu nem queria lavar Mas eu vou lavar Porque amanhã Gente, eu tenho um publi Pra gravar E eu não acho que Eu já vou gravar tudo amanhã Eu tenho umas coisas Pra gravar Então eu já vou deixar Meu cabelo limpo Pra gravar amanhã Ai, mas se bem que o cabelo Tá tão bonitinho Eu podia Amanhã Eu não preciso aparecer Na publi Sabe? Acho que eu vou lavar De uma vez Porque aí já fica de cabelo limpo Meu cabelo é muito oleoso Eu tenho que lavar ele Todos os dias Daí eu fico pensando Amanhã eu vou usar cabelo Ou não vou usar o cabelo Aí quando eu não vou usar o cabelo Pra nada Eu posso ficar cagada Daí eu não preciso lavar Aqui temos um guarda-roupa Em forma de vaso sanitário Porque Tira o pijama Deixa ali Tira o roupa pra tomar banho Deixa ali E esse é o vestidinho que eu usei Agora eu vou Vou lavar o cabelo Decidi Vou lavar o cabelo Que daí se eu quiser gravar qualquer coisa Amanhã já fico de cabelo limpo E aí depois eu vou assistir série Que eu falei pra vocês, né? Gente Já estou de banho tomado Mas ainda tem que tirar a maquiagem Quero gravar um vídeo Mostrando pra vocês Os produtos que eu uso Depois do banho O que vocês acham? Até shampoo e tal Que eu estou usando Mas o legal é assim Depois do banho O que eu uso? Uso desodorante? Uso perfume? Uso demaquilante? O que eu tiro a maquiagem? Com o que eu hidrato? Sabe? Eu adoro falar de produto Então se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Tami Mostra seus produtos Depois do banho Pra gente saber O que você está usando E eu vou mostrar pra vocês Então agora Eu vou tirar minha make Minha maquilagem E Não vou mostrar os produtos Porque senão Não tem graça gravar o vídeo, né? Mas eu vou aqui Fazer minha skin carezinha E vou levar vocês lá Pro quarto comigo Assistir Super stories Ai, gente Alguém escreve aqui embaixo Como é que pronuncia isso? É sério? Mas assim Escreve como é que pronuncia Não como é que escreve, né? Porque é difícil de escrever Imagina ler Mas tudo bem Eu vou lá E fica a dica pra vocês Também da série, tá? Apesar de não saber falar o nome A série é muito boa Tô resolvendo uns pepinos Aqui no celular, gente Uns pepinos que tem na vida E até quero gravar Um outro vídeo pra vocês Quem sabe na semana que vem Falando um pouquinho Sobre algumas coisas, né? Que estão acontecendo na minha vida Não, não estou grávida Por mais que Toda vez que eu falo Gente, tá acontecendo tal coisa Tá grávida Não Não estou grávida Então Ah, eu gosto desses vídeos assim De bate-papo Pra gente colocar as fofocas em dia, sabe? Mas tudo no seu tempo, né, gente? Então Vou aqui limpar minha carinha E vamos lá assistir série Pergunta pra madame Se ela conseguiu começar a assistir série Não Porque, gente Sigo trabalhando Tenho que fazer uma resenha agora Aqui no Produtinhos Esse é meu perfil Do Produtinhos da Tami Lá no Instagram E tenho que fazer mais uma resenha, gente Porque hoje eu ainda não fiz Eu gosto de postar uma foto por dia Pelo menos, ó Isso aqui é tudo Tudo fotos de produtos Que eu vou postando pra vocês E eu quero continuar Fazer uma por dia Porque o meu perfil Tem crescido bastante, ó Já estou com mais de 45 mil seguidores Logo a gente bate 50 mil Será que esse ano A gente fecha o ano com 100 mil? Será? 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 E aí eu estou trabalhando bastante nele E também estou trabalhando lá no perfil do... Cadê? Do Guri Independente Meu perfil de marketing Mas aqui, ó Ainda não consegui produzir tanto conteúdo Quanto eu gostaria, gente Ó, tô até sem stories hoje Fazer o quê? Quero produzir um post pra cá E um post lá pro Produtinhos Gente, vou me despedindo por aqui Desci aqui no computador Pra mandar os takes desse vlog Aqui lá pra minha editora Porque esse vlog é praticamente em tempo real, né? Hoje é terça de noite 11h46 da noite E vocês vão ver esse vídeo 11h da manhã Então em 12h isso estará no ar Em tempo recorde E a graça A minha editora maravilhosa Que é a Camila Quase deixo ela louca? Quase deixo ela louca Mas, gente Um super beijo Deus abençoe vocês Espero que tenham gostado do vídeo Não saia daqui Sem se inscrever E também ativa o sininho Pra vocês não perderem os vídeos novos, galera Tá bom? Me siga lá no Insta E até o próximo vídeo